Música Ai você vendo mais novamente, tá ciente? Ei DJ, solta o som do pancadão Que eu cheguei pra fazer ter meu chão Ei DJ, solta o som do pancadão Que eu quero ver essa menina indo até o chão Ei DJ, solta o som do pancadão Que eu cheguei pra fazer tremer o chão Hey DJ, só o som do pancadão Que eu quero ver essa morena indo até o chão Troquei meu coração num golo de nota de cem E a de cem troquei numa bela merda de bem Meu Deus do céu, mas que calorinha pega fogo E num sol de quarenta graus o marrom chapo globo Eu tô te olhando admirado, eu vou me aproximar No papo certo, na manhã do gato eu vou te levar E ela se joga comigo bagunçando o pião E no final me rouba o beijo me puxando pelo cordão Hey DJ, só o som do pancadão Que eu cheguei pra fazer tremer o chão Hey DJ, só o som do pancadão Que eu quero ver essa menina indo até o chão E no sol de quarenta graus o marrom chapo globo Eu tô te olhando admirado, eu vou me aproximar No papo certo, na manhã do gato eu vou te levar E ela se joga comigo bagunça no pião E no final me rouba o beijo me puxando pelo cordão Hey DJ, só o som do pancadão Que eu cheguei pra fazer tremer o chão Hey DJ, solta o som do pancadão Que eu quero ver só as solteiras indo até o chão Hey DJ, solta o som do pancadão Que eu cheguei pra fazer tremer o chão Hey DJ, solta o som do pancadão Que eu quero ver a morena indo até o chão Hey DJ, eu quero ver Hey DJ, solta o som do pancadão Que eu sei ver que tá na voz e o bang é pesadão Tamo junto Hey DJ, solta o som do pancadão Tchau